Olá, povo! Beleza com vocês? Eu espero que sim, olha só, prazer, eu sou JP Williams, caso você ainda não me conheça, e seja muito bem-vindo ao MTM's, que é uma maravilhosa, gente, hoje é mais um vídeo do Projeto Veda, Vlog Everyday August. E vamos no que é o vlog, né, hoje é terça-feira, mentira, o vídeo vai sair na terça-feira, né, mas hoje é domingo, após o evento que teve no sábado, que o vídeo saiu no domingo, hoje. Bom, estamos indo na batalha de réplica, vai ter aqui, né, a batalha regional, tá, ela vai classificar a gente pra fazer outro rolê, e vindo muito bem, mas eu apoio, vai o pessoal lá que eu gosto bastante. É isso, estamos aqui, ó, com a Rihanna, Rihanna Butterfly, o Bruno tá aqui, ó, do Projeto 90 e grande. Meu Deus, a piloto de fuga, Nicole! Famosa Batemshawsker. Olá! Então eu vou mostrar lá pra vocês um pouquinho e tal, não vou, pelo menos, não vou gravar com ninguém, porque hoje não tô muito sociado. Mas vou mostrar pro pessoal lá, vai ter show do Zulim, show do New Atlanta e também show do Jesus do Egito. Alegria é alegria, bora lá! O monstrão, agora eu falo que cê vai tomar o cu, você é um monstrão, não importa monstros S.A., hoje você vai no quê? Para Guiabu! O seu cérebro é muito rebajado, ele sempre é algo que não é um aliado, é apenas um adversário. E às vezes eu fico pensando se ele é válido, falo não, ele é apenas mais um calendário, como se fosse uma comédia. E eu vivo minha vida como se fosse uma ração, a corrida sempre em aceleração. Como se fosse uma comédia que você vê, apenas um porra, o que no final você já se bate, foi no meio, foi a almoça, o que no final você só se feriu, só que a ferida foi letal, apenas um pequeno fundo no seu coração de adversário. Aqui estamos, ó. Tá rolando a batalha agora. Eu vou gravar uns trechos, assim, pra falar pra gente ver. Isso aí é bem legal. Mas não sei isso aí, não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que, mas a solidão é, não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que, mas você sabe quem é, um astréu, mas tem que me leio. Hoje para ele, eu sou o primeiro povo de casa, eu vivo muito mais verdadeiro, só do de bom pra carburar. Vitória pro meu povo, diz pra tipo choro, sou mais pra mim, consegue chegar com calor pra me encontrar. Ah, Deus é o marihuana, pode dançar a cabeça, hoje eu só quero esquecer os meus rostros, Vai eu pra cá, os dois querem nascer e gritar Nessa guerra direta, quando tem recerto, isso não dá Eu nunca vou dar, você pode me encontrar Em qualquer mesa de pai Foi bem no samba, reggae, reggae Se tá na rética, eu lembro da gente Se tá na rética, os dois querem nascer e gritar Nessa guerra direta, quando tem recerto, isso nunca vai mudar Se tá na rética, os dois querem nascer e gritar Nessa guerra direta, quando tem recerto, isso nunca vai mudar Hoje eu vou se voar e agora eu me casei Fazer na frente igual que eu me casei Eu me dar, mamar e ser verdade Na falta de grana, sobre o colagem Na falta de patrimônio, eu me dei a cita Buscaria do ralo, eu trouxe ao destino Pra minha coroa, eu me dar, mamar e ser verdade Hoje eu posso morrar Anela, 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 hoje eu posso morrer Eu me dar, mamar e ser verdade Na falta de grana, sobre o colagem Na falta de patrimônio, eu me dei a cita Buscaria do ralo, eu trouxe ao destino Na falta de grana, na falta de grana, eu me dei a cita Buscaria do ralo, 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 eu me dei a cita Tá ligado e já não cê tá louco RB, acha que tá louco Ficou postura E tudo bem, não é um quadro Trouxe é a moldura Sabe por quê? Hoje eu te conto imagens Trouxe é a montura, meu parceiro Porque isso não falta arte É isso mesmo, já confeto Cês sabem que eu peguei O cara tá achando que é um homo Foda e te bote Eu valei por causa Porque eu já matei E o otário tá usando meu nome Como um subote Nunca vi, fiz pela vez Por isso, mas que já peguei Eu já crisei Cês sabem que eu atupleguei Sabe por quê fazer? Hoje já peguei É tipo assim Tá matando o céu É a pisada da pele Cês sabem que eu não sei É o tempo é a montagem Enquanto eu não é muito mais Do que uma analogia É isso, mano O rap já tá no meu nome E esse adeus nunca saúdo E eu vai morrer de ponto bicho E volta E na vida tu vai E você sabe que eu te mostro Enquanto é que você vai Dónde é segundo Amigo, você tá ligado Que isso aqui é de mim E nós vamos 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 Jurados em Três Dois Um Esquitamos aqui Claramente Em paz Teste Um Um O que acontece aqui No LTV E o que acontece aqui No LTV O que que acontece aqui No LTV Não importa caralho Vai dar uma saída E vem do outro Oh Oh Bota ele caralho Vai jogar o caralho Vai jogar o caralho Lopo R dynamic Você disse que o Oriate tava rocando Parei pra rocar mas não foi pra dar comida Que e hoje não Cês sabem eu tô me trocando E se pai Eu to roupendo pra competir na barriga Se é 4 metros Se pai eu converso Cês sabem que eu te mato É isso que eu volto no meu nome Vinte e oito Cheio de fome Tomei de guerra Apoio tomas foguetas Aplico o coignado Ato Do tipo levando invernas Vem Vem Vem, vem, tu de fuleira, mas tu vence, vem Olha lá, olha lá, olha quem fez Jesus, 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 único, cantando o perdido no sujo Tudo em pros perdidos nas ruas Solitário, mundas, eles acham que sabem quem sou Somos que me stemem, bro Olho pros olhos do ponte, vejo sangue nos olhos do ponte Até que é minha velha leveza, costume tá do que rei indígena Nasceu a divina com duana do sol, com duana do céu como um vagão Mas tudo como foi de uma bom, bom Se crie, bota mais um bom som, do tipo Malcom é assim Onde quer se arrumar bem, se arruma Tava bem jogado o olho, assim Ó, gente, esse foi o vídeo de hoje O Alain já tá voltando pra casa A gente viu lá, vocês viram, foi bem legal Apoiem a cena, vou deixar o arroba também Dos MCs que participaram lá Porque são amigos meus, são maravilhosos Então vale a pena E é isso, aqui é por isso que tem bastante eventos assim Principalmente esses eventos mais independente Rolê mais independente Tipo, eles que se juntam pra poder fazer acontecer E também você pode ajudar com contribuições e tudo mais Então é bem legal Tem bastante disso Lembrando que agora toda terça-feira vai ter o vlog Então vai ser, eu vou sempre mostrar algumas coisas assim Domingo tem daily vlog Porque é mostrando mais o dia inteiro, é um diário, né Um vlog do diário do dia E é isso, não esquece que essa semana agora Amanhã é quarta-feira Vai ter vídeo já com a primeira convidada E eu já posso, e eu já posso falar aqui Que a primeira convidada vai ser a Suzy Tô fazendo os gatinhos Então assista que tá maravilhoso É a arte de cada um É um projeto incrível que eu faço E eu acho que eu tô tremendo hoje E então, vamos asfalto à rua? É difícil, mas... Tá precisando de um asfalto Prefeitura? Ai, a prefeitura de Brusque Vamos parar de fazer ponte, vamos E vamos soltar as ruas Asfalto ao gênero Mas vamos falar o prefeito E você, na época de eleição, cadê? Cadê o asfalto? Cadê? Tô ficando gravando Gente, não vai mais na justiça Você tá cobrando seus direitos Vai pro CESA, essa daí, né Você tá... É sobre seus direitos É isso Posso fazer uma crítica? Já tô pedindo Faz, claro O prefeito joga... O prefeito joga... O prefeito joga basquete Acho que a gente diga o prefeito De querer jogar basquete E não... Arrumar quadra Não arrumar nada de esporte Cara, tem cara... Ai, sabe? Mas a dignação é a mesma, amigo É, eu tô bem chateado com isso Não pode Tem que precisar dar Tem que estar certo Se tá jogando, tem que arrumar Tem que apoiar a cena Vou ter mais uma coisa pra falar Nossa Só mais uma crítica Ele pegou o aro Última, última vez passada Ele pegou o aro Pra pintar O que que ele fez? Falou que ia reformar as tabelas Ele pegou o aro, tirou E pintou de amarelo Pra dizer que tinha ajeitado É ridículo, prefeito? Me perdoe não Passou a tinta guache Bom, gente, é isso Ó, um beijo Dá tchau a todo mundo Fala tchau pro vlog Tchau 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 Beijo, prefeito Olha o sismo E parabéns, Brusque, né? É bem isso Se inscrever no canal Deixa o seu like É muito importante É isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Não processa, gente